aqui de grande interesse da comunidade de todo o sul e sudeste do Pará, porque a vinda de Bolsonaro à nossa cidade está confirmada, é Bolsonaro vem a Marabá no próximo dia dezoito, sexta-feira que vem agora e estamos aqui no estúdio com o superintendente regional do INCRA, o senhor Aveilton Silva de Souza, também os repórteres Ana Mangas e Zeus Bandeira. Ô Aveilton Silva, muito boa tarde, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Correio FM. Boa tarde, Leveson, boa tarde aos repórteres aqui presentes, um prazer estar de volta na noventa e dois ponto um FM. Boa tarde, Ana Mangas. Boa tarde, Leveson, prazer, vamos conversar um pouquinho, né? É verdade. Sobre a vinda do presidente. Vamos para uma conversa super hiper esclarecedora pra você, meu amigo ouvinte, que tá aí no som da Rádio Correio FM, quer saber sobre a vinda do presidente da República Marabá. Aveilton, é pra entrega de títulos. Exatamente, o objetivo dessa vinda do presidente a Marabá é pra entrega de títulos de terra do INCRA, né? Títulos tão tanto de clientes da reforma agrária que estão no interior de projeto de assentamento, quanto de produtores que estão em glebas públicas federais, né? Nós faremos uma grande entrega, a maior entrega do Brasil vai ser feita aqui no município de Marabá, então teremos a presença do presidente e de outras autoridades aí como a ministra e também o presidente da autarquia, o INCRA. Aveilton, explica um pouquinho pra gente, porque você tava falando aqui nos bastidores que serão feitas entregas tanto de Belém também, quanto de Santarém e Marabá. Explica pra gente um pouquinho essas entregas de outras cidades que vão acontecer aqui. Certo, é o Pará é o único estado do Brasil a ter três superintendências, né? Pelo tamanho territorial, então nós temos superintendência em Marabá, Belém e Santarém e como nós estamos fazendo entrega aqui em Marabá, os colegas de Santarém e de Belém também virão participar dessa entrega. Então aqui em Marabá vai ser feito entrega do Pará inteiro, né? Uma entrega do Pará, é uma agenda do Pará que está sendo sediada em Marabá, né? E nessa agenda nós vamos entregar cinquenta mil documentos titulatórios aí que são da competência do INCRA. Esses títulos são tanto provisórios quanto títulos é... Definitivos. Definitivos. Exatamente. Explica um pouquinho pra gente e há quanto tempo que não são entregues nenhum tipo de título aqui? Olha, os títulos provisórios eles são aqueles que a partir do momento que a pessoa é cadastrada pelo INCRA, no caso do cliente da reforma agrária, ele já é colocado na relação de beneficiário que a gente chama de RB e automaticamente ele deveria receber esse documento que é o título provisório que a gente chama de contrato de concessão de uso, né? Que é o CCU. Então, até mesmo esse título provisório não era costumeiro ser entregue pelas regionais tanto de Marabá quanto de Belém e de Santarém. Então as pessoas, elas apesar de estarem na relação de beneficiários do INCRA, elas ainda não eram reconhecidas por meio do título provisório. Então nós estamos emitindo esse título provisório e estamos emitindo também o título definitivo de propriedade, né? Então nós vamos entregar aí um número de títulos definitivo e um título, um número de títulos provisórios. Há quantos anos essas pessoas aguardam essa entrega de títulos? Olha, Leveson, temos aqui pessoas que aguardam trinta, vinte, quinze anos, cinco anos, pessoas que aguardam receber o título de suas propriedades. E o que vai mudar na vida dessas pessoas? Vai mudar praticamente tudo, né? Essas pessoas passarão a ter a oportunidade de ter uma nova qualidade de vida, de desenvolvimento para suas propriedades, de irem em busca de linhas de crédito, de se sentirem realmente os proprietários daquilo ali, né? É como se elas fossem tão somente inquilinos daquela propriedade, mas agora foram reconhecidas pelo governo como proprietários e isso muda a vida delas, são sonhos, tem pessoas aí que já chegaram a falecer na busca desse título, não conseguiram, agora nós estamos entregando para os filhos, né? Então, representa muito na vida de uma pessoa, a gente pensa que é só um título, que é só um documento, mas na verdade não. É uma série de situações que vai mudar, é o desenvolvimento, é a consolidação de um trabalho de uma vida inteira na propriedade. Pois é, então, Aveilto, a gente está recebendo aqui a audiência, né? Na nossa live aqui no Instagram e a Mayra Vieira fez uma pergunta, ela quer saber se a Tibiriçá vai estar contemplada por esses títulos. A Tibiriçá é uma fazenda, ainda não é um projeto de assentamento, então ela não vai estar contemplada nesses títulos agora, é um processo um pouco mais delicado, uma área de litígio, que ainda não foi titulada, mas que há possibilidade de ser, dependendo da situação judicial do imóvel. Você falou em projetos aí, o que pode comparecer para receber os títulos, hein, Aveilto? Nós, considerando que a entrega é tão somente simbólica, né? Então a gente separou aí dois títulos apenas da regional de Marabá, dois da regional de Belém e dois da regional de Santarém. E a gente vai entregar para assentados e para o pessoal que está em Gleba Federal, que são os produtores um pouco maiores, né? Então somente essas seis pessoas receberão títulos nesse dia e logo após, né, as regionais organizarão os seus cronogramas de entregas e eu vou falar aqui pela minha regional, Marabá, eu vou fazer um cronograma que eu vou entregar no interior de cada assentamento, né? Então os assentados estão ansiosos, querem fazer recepção, estão aguardando, querem fazer festa mesmo, então pra mim será um prazer deslocar e ir até cada assentamento fazer entrega. É muito importante esse contato, né? Exatamente, é. Inclusive a gente preza muito por isso, o ano passado nós visitamos muitos assentamentos e fizemos essa promessa de entrega de título e graças a Deus agora a gente volta concretizando essas promessas que nós fizemos. Agora o povo quer saber, né? Onde é que vai ser essa entrega, essa solenidade? Olha, vai ser no, na Expoama, né? Vai ser na Expoama ali no Parque de Exposição, no Tatersal, eh, a gente tá aguardando. O presidente vai entregar? O presidente da República vai entregar os títulos, né? Juntamente com a ministra da Agricultura e Pecuária, o presidente do INCRA e outras autoridades parlamentares e e vai ser na Expoama e nós estamos aguardando ainda o horário, viu, Leves? Porque a agenda do presidente é muito conturbada, então a gente não tem horário ainda. Tá, o presidente. Aberto ao público. É aberto ao público. O presidente sempre se apresenta em comboio, segue em comboio para o local do evento. Ele vai em comboio também para a Expoama? Olha, aqui há essa possibilidade porque no dia o evento, o o presidente tem três eventos no Pará, né? Então tem um evento em Marabá, um evento no município de novo repartimento com relação a a BR duzentos e trinta inauguração de pavimentação e tem um evento em Belém. Então a gente ainda não sabe como vai ser essa logística porque há possibilidade dele ir de comboio, seguir do aeroporto até o parque de exposição e há uma possibilidade dele já vir de helicóptero diretamente pousar dentro do do parque. Que horas hein? Há uma, aí nós ainda não temos horário definido, pode ser tanto uma e meia da tarde, às treze e trinta ou às dezesseis e trinta, porque nós não sabemos ainda se o evento de Marabá vai ser primeiro ou se de novo repartimento vai ser o primeiro. E o presidente, ele tem alguma outra programação aqui na nossa região ou não? Tem a de novo repartimento, né? Que é a inauguração aí do asfalto que foi pavimentado na duzentos e trinta, do trecho de Itupiranga a novo repartimento e tem a noite um culto evangélico em Marabá, em Belém. Então quer dizer que o presidente vai a novo repartimento também. Isso. Fazer essa entrega do asfalto. É, agora é importante dizer que não está definido se vai ser no município em si, na cidade de novo repartimento ou se vai ser as margens da VR esse esse evento. Ainda também não está definida essa parte. Outra coisa, a Vilton é que tem muitas dúvidas em relação a a vinda do presidente. É, ele vai, é, provavelmente ele vai, é uma suposição, né? Que muita, muita gente está fazendo, que ele vai em comboio. É, como é que vocês vão fazer um número de pessoas lá dentro do parque de exposição? Porque pode ser que esse número seja muito grande. Ele tem muitos seguidores aqui em Marabá. Como é que está sendo feita essa logística? Já tem alguém vindo da presidência, da organização do evento, chegando a Marabá? Explica um pouquinho pra gente. Certo. A gente recebe amanhã às quatorze horas o esquadrão de segurança do presidente do, da equipe do Palácio do Planalto e recebe também a um grupo chamado GSI também de segurança, quer dizer, o cerimonial, toda essa equipe chega amanhã às quatorze horas em Marabá. Então, eles que vão definir o que que é a melhor logística, né? Pro presidente chegar até o parque. E ali, considerando que o parque tem um espaço muito grande pra comportar pessoas, até mesmo de maneira espaçada, a gente vai acomodar o pessoal ali da maneira que for chegando. Mas esse layout vai ser passado pra gente amanhã, a partir das quatorze e trinta, né? E outra coisa que é importante dizer, que quem tiver interesse em participar do evento lá, e porventura o presidente for sair de comboio, não vai conseguir entrar no parque, porque vai aglomerar lá na frente, quando chegar na frente, você vai ter que fazer o credenciamento, vai ter que fazer detecção de metal e tudo, então você não vai participar da cerimônia de entrega. Ou você vem fazer o acompanhamento, né? Ou você já se dirige logo pro parque, porque isso é importante. Às vezes a pessoa vem achando que vai entrar e não dá conta por conta da aglomeração que vai ter lá na frente. Muito bem, estamos falando aqui com a Vilton Silva, superintendente regional do INCRA. Aí na nossa live, o Zeus Bandeira. Aqui no momento, até agora, não tivemos mais perguntas, né? Mas eu gostaria de fazer uma, né? A gente viu ali que a Mayra perguntou sobre a questão de qual vão ser os lugares contemplados, né? Se você puder falar um pouquinho sobre quais são os títulos que vão estar sendo entregues, de quais lugares. Olha, aqui nós somos, essa regional são 39 municípios, né? Praticamente nós temos títulos em 30 municípios dessa regional. Então, os títulos de áreas de assentamento e áreas que não são de assentamento. Então, vamos falar aqui, dessa região aqui. Nós temos Peapimenteira, Mamuí, temos ali no município de São João, vários projetos de assentamento, São Domingos também. Então, essa região toda aqui vai ser muito contemplada. Temos aqui Nova Vitória e novo repartimento, temos Esperança do Burgo. Então, vários assentamentos aqui de Marabá receberão títulos e das cidades do entorno também. São Félix do Xingu, tem lá P.A. Lindo Oeste também receberá título e as pessoas também, volto a dizer, os produtores que não estão dentro de projeto de assentamento das áreas que vão de um módulo até duas mil e quinhentos hectares, muitos também serão contemplados aí. Geralmente, muitas caravanas comparecem à visita do presidente aos locais, que ele comparece pra fazer entrega de títulos, outras inaugurações aqui pra Marabá. Algumas caravanas virão também? Virão, sim. A gente tem caravanas confirmadas já de Altamira, São Félix do Xingu, Pacajá, Santa Maria das Barreiras, Redenção, Água Azul do Norte e fora o lá pro Oeste também, Rurópolis, Ururá. Então, vem, vem muitos, muito, muitas caravanas de vários municípios. Então, a gente pode preparar que a cidade vai tá movimentada esse final de semana, né? Com a vinda do presidente. Com certeza. Com certeza. Então, a Fê Hilton, Silva de Souza, superintendente regional do INCRA, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para a nossa programação da Rádio Correio e amanhã, com certeza, você já disse aí que vai chegar mais informações sobre horário, né? Isso, que horas o presidente chega, que horas realmente vai acontecer essa entrega e assim que chegar em primeira mão aqui pra Correio. Ah, com certeza, é, foi, eu agradeço desde já a oportunidade e qualquer informação complementar que tiver, eu passo pra vocês, pra vocês divulgarem aí, pra ficar melhor as informações ficarem bem claras da população. Obrigada, Fê Hilton. Obrigado. Tá aí, gente, conversamos com a Fê Hilton Silva, superintendente regional do INCRA, falando da, da vinda do presidente Jair Bolsonaro a Manabá, com até sexta-feira, Fê Hilton, tá confirmado. Confirmado. Dia dezoito. Confirmado. Bacana, então. Ana, obrigado. Obrigada, Levers. Tá aí, turma da live, valeu. Agora, três e cinquenta